Salom a todos os que nos assistem e nos ouvem mais um salmo de elevação para a tua alma. Nosso tema hoje, o maior presente do eterno é a alma. No último comentário, no início do Salmo 103, falamos dos benefícios que o eterno nos fez que não pudéssemos esquecer. A multiplicidade de bênçãos tem muitos nomes que recebemos impossível de enumerá-las. Está o maior presente da diva, a alma, dotado da consciência que possibilita o contato com o eterno. Sem a qual a vida não teria graça nenhuma. Os comentários de Adolfo Westman e Raim nos dizem o seguinte a respeito deste salmo. Neste salmo, Davi agradece ao eterno pelo maior presente que ele conferiu ao homem, a alma. Sem a alma, o homem é apenas uma criatura de duas pernas, competindo com todos os outros animais na luta amarga pela sobrevivência. Uma alma, ele se torna um reflexo do céu sagrado, uma semelhança do divino. A trágica ironia da vida é que as pessoas quase sempre esquecem suas próprias almas, despercebidas da essência do seu ser e do verdadeiro propósito de sua existência. Esse raio de luz, eterno, é engolfado na escuridão. A lição fundamental do judaísmo é fortalecer um percebimento da alma divina e ensinar ao homem como aumentar e enriquecer essa que é sua mais preciosa posse. Então, de modo a valorizar a permanência na presença de Hashem. Para louvá-lo. Desse modo, o salmista recita o refrão, repetindo cinco vezes nesse salmo e no próximo, e abençoa, ó Adonai, ó minha alma. Dos versículos que se seguem, continua enfatizando. A benevolência do eterno, não nos trata como merecedores, mas usa conosco de misericórdia e clemência. E diz o texto, fez conhecidos seus caminhos a Moshe e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é Hashem, longânimo e grande em benignidade. Não, reprovará perpetuamente nem para sempre, reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo a nossa iniquidade. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande sua misericórdia para os que o temem. Assim como está longe do Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim Hashem se compadece daqueles que o temem. Vamos cuidar da nossa alma, o bem mais precioso que Elohim nos deu. Vamos alimentá-la com a sólida palavra viva da Torá, da palavra do Eterno. Valorize o maior presente do Eterno. Leia o Salmo 103. Yohanan Jaú. Shalom. Música Música Música